Você já imaginou como seria se Bluey e Bingo ganhassem um novo irmãozinho? A gente está te perguntando isso porque pouca gente sabe, mas existe uma grande possibilidade disso acontecer na quarta temporada e a gente pode provar. Se você quiser saber sobre tudo isso e ver todas as enormes evidências que apontam para esse acontecimento histórico na vida da família Healer, já sabe. É só ficar até o final desse vídeo, pega sua pipoca e relaxa, está começando mais um Team Vídeos. A primeira evidência gigantesca de que em algum momento da série da Bluey a gente vai ver a família Healer crescendo é uma foto que a equipe de produção da animação vazou. Nela a gente pode ver todos os cinco integrantes da família reunidos na praia. Exatamente o que você viu, cinco integrantes. Temos o Bandit, a Bingo, a Bluey, a Chealy e adivinha só, um bebê bem guardadinho na barriga da mãe. Vamos combinar que ela está bem grande, o que significa que o bebê deve estar logo logo aparecendo na casa dos Healer. E não pense que essa é uma imagem feita por fãs, porque ela foi divulgada em vários veículos de comunicação importantes na própria Austrália e realmente foi revelada por alguém da equipe de divulgação da série. Essa imagem foi divulgada no ano de 2018, antes do lançamento do primeiro episódio da primeira temporada de Bluey, o que significa que esse ainda é um momento que com certeza vai acontecer no futuro, nas próximas temporadas. O que sinaliza pra gente também que isso realmente pode acontecer agora, já na quarta temporada. Mas essa é só a primeira evidência muito forte de que a gente vai ter um novo bebê na família da Bluey. Isso porque além dessa imagem, a série tem deixado cada vez mais claro que Chealy quer ter mais filhos. Talvez você nunca tenha ouvido esse diálogo, porque em alguns países a Disney censurou ele e pediu que uma nova locução fosse posta no lugar. Mas em um piquenique com várias famílias e de acordo com o contexto, a gente pode ver que Bandit estava falando com seu amigo sobre a possibilidade de realizar uma vasectomia. Vasectomias são cirurgias feitas em homens para impedir que eles tenham mais filhos com suas esposas. Mas ele dá a entender que a Chealy não quer que ele faça isso ainda, porque ela quer deixar as opções em aberto. Essa expressão significa claramente que ela quer mais bebês. E o que também pode ter motivado ela a isso é aquela cena super emocionante no episódio Competição de Bebê, em que a bela mãe da Cacau foi até a casa da Chealy e mostrou pra ela uma foto dos seus nove filhos. Sério, ela teve nove bebês. E isso realmente pode ter servido de inspiração pra Chealy ter pelo menos três com o Bandit. Logo, fica bem claro que ela sim quer tentar ter mais filhos. E só tava esperando o momento certo. Se você assistiu todos os episódios de Bluey, com certeza percebeu que no início da série, a Bingo tinha acabado de fazer quatro anos. E não tava na pré-escola ainda. Mas agora, na terceira temporada, a gente pode observar que ela já estuda em tempo integral. O que significa que Bluey é daqueles desenhos que o tempo realmente passa, e os personagens crescem ao decorrer das temporadas. O que fica ainda mais claro quando a gente vê as meninas participando de festas de aniversário de vários dos seus colegas e amigos, indicando que eles estão ficando mais velhos. O fato é que como Bluey já estudava normalmente no jardim de infância, já que ela tem seis anos, e a Bingo agora passa o dia inteiro na pré-escola, isso significa que existe uma grande chance da Chealy pensar que como ela tá mais livre das obrigações de criação das garotas, ela e Bandit podem se programar pra encomendar mais um lindo e fofinho cachorrinho. Seria realmente o momento certo. E agora também é o momento correto pra você se inscrever no nosso canal e não perder os próximos vídeos incríveis! Sobre desenhos animados e filmes incríveis que lançamos aqui praticamente todos os dias. Outra grande evidência de que o sentimento materno da Chealy ainda tá muito forte, acontece no episódio em que vemos ela chorando por causa do berça. Quando o casal resolve que é o momento certo pra que Bluey e Bingo comecem a dormir em quartos separados, a gente vê que eles precisam esvaziar o quarto em que ficavam as coisas que foram utilizadas tanto pela Bluey quanto pela Bingo quando eram bebês. Além de vários utensílios que as duas compartilharam com toda certeza, o mais evidente deles é o berço que tá no canto do quarto. E quando o Chealy se dá conta que ele vai precisar ser guardado, ela derrama algumas lágrimas. E não fica muito claro o motivo desse choro naquele momento, porque existem várias opções disso ter acontecido. Por que você está chorando? Oh, é só esse quarto, meu amor. Como esse quarto faz você chorar? Uma delas é o fato dela lembrar os momentos em que tanto Bluey como Bingo eram pequenos filhotes. Isso pode ter emocionado e tocado ela por dentro, fazendo-a derramar lágrimas. A outra pode ser pelo fato de que ela tinha deixado aquele berço ali montado por alguns anos, por achar que seria o momento certo de ter o terceiro bebê, assim que Bingo completasse seus dois anos de idade. Que foi o que o casal fez com ela, que é dois anos mais velha que a Bingo. Mas talvez por motivos profissionais do Bandit, que sempre está viajando, e por sentir que cuidar de duas crianças era muito trabalhoso, e que ela não conseguiria sozinha cuidar das três, eles acabaram adiando os planos. Isso pode ter feito a Chealy se emocionar e ficar triste por não ter conseguido ter outro filho. Mas também existe a chance da Chealy ter se lembrado rapidamente de que aquele berço tinha sido comprado e montado bem antes da Bluey nascer, quando ela engravidou do seu primeiro bebê. E isso pode ter deixado ela muito triste com as lembranças da perda, o que nos leva a outra evidência que Chealy vai ter mais um filhote. Só um aviso, isso não é uma teoria. Realmente, em algum momento depois do casamento de Bandit e Chealy, e o nascimento da Bluey, Chealy engravidou e teve um aborto espontâneo. Isso fica bem claro no episódio Dia das Mães, em que as garotas encenam como Chealy e Bandit se conheceram. E quando acidentalmente o balão estoura na barriga da Bingo, a gente vê que Bandit segura a mão da sua esposa, que fica com uma expressão desolada. E a equipe de produção da série deixou isso de maneira sutil para mostrar que Bandit e Chealy perderam seu primeiro filhote de maneira trágica. Mas essa não é a única dica relacionada a isso que a gente vê na série. No episódio da chuva, em que vemos Bluey tentando parar a água com seus brinquedos, no final a gente vê uma cena simplesmente muito emocionante. Vemos mãe e filha lado a lado. Além de um belíssimo arco-íris que tinha se formado ao final da chuva. Essa é uma dica sensacional deixada na história da animação. Para ficar ainda mais claro que a Bluey foi um bebê arco-íris, que são bebês que nascem depois de uma mãe ter vivenciado uma gestação onde o seu bebê não conseguiu sobreviver. Então, tudo isso pode fazer com que Chealy tenha um sentimento de perda, e conserve dentro dela a intenção de ter mais um bebê. Além disso, também é bem possível que Chealy queira ter seu primeiro filhote garoto. Na família da Chealy, ela e sua irmã foram as únicas filhotes que seu pai e sua mãe tiveram. Ou seja, duas garotas, ela e a tia Brandy. Já do lado da família do Bandit, ele é o filho do meio de três irmãos garotas. Ele, o tio Zé e o Stripe. Ou seja, três garotas. Então, nos dois casos, nenhum deles teve a experiência de ter uma família com irmãos e irmãs juntos. Por esse motivo, seria perfeitamente possível que a Chealy tenha o desejo de tentar uma última vez ter um bebê garoto, para deixar a família ainda mais completa, e para que Bingo e Bluey descubram como pode ser bom ter um irmãozinho garoto para elas brincarem também. Fala pra mim se você também não acha que seria super legal que o terceiro bebê da família Healer fosse um cachorrinho assim como o Bandit. Se você também curte essa ideia, comenta aqui embaixo o hashtag Junior, porque eu acho que esse deve ser o nome que o Bandit e a Chealy vão dar para o seu próximo bebê se ele for menino. Além disso, outro motivo para a Chealy dar um irmãozinho para Bluey e para a Bingo é que isso deixaria o desenho ainda mais legal do que já é, porque a gente teria a chance de ver como iria ser a Bingo como irmã mais velha. Bluey é a primogênita da família, e a série possui o seu nome no título. Mas eu tenho que admitir que eu acho a Bingo muito engraçada. Ela tem os momentos e expressões mais engraçadas da animação. É bem provável que isso seja assim porque quando alguém se torna irmão mais velho ele começa a ter mais responsabilidades, até mesmo ajudando os pais com seu irmãozinho. E a Bluey já passou por isso com a Bingo, que elas são duas irmãs extremamente unidas. Só que a protagonista precisou aprender a ser a irmã mais velha. E seria simplesmente incrível ver a Bingo aprender tão bem como ser uma irmã mais velha assim como a Bluey fez. E seria maravilhoso ver esses episódios da quarta ou da quinta temporada, quando o bebê já tivesse nascido, com a Bingo descobrindo várias coisas novas que ela nem faz ideia, para ajudar a cuidar do pequeno novo irmãozinho. Inclusive o nascimento de um novo bebê Healer, seria um gancho perfeito para a gente ver episódios com flashbacks, que abordassem sobre a Bingo quando ainda era um pequeno bebê. Assim como a gente viu Bluey no episódio Corrida de Bebês. Isso porque a única referência que a gente tem na série, pelo menos que a gente percebeu, é uma foto que vemos bem rápido e de longe em um dos episódios da série. E ela usa uma roupinha rosa que é super fofinha. Todo mundo sabe que Bluey é uma das séries mais fofas que existem, mas eu tenho certeza que uma dose a mais de fofura não seria demais. Porque já que duas filhotinhas Healer já enchem o nosso coração de ternura, três filhotinhos vão encher mais ainda. Essas são todas as evidências concretas que a gente percebeu ao longo dessas temporadas de Bluey, que deixam mais do que claro que a quarta temporada é a perfeita para Tilly e Bandit descobrirem que existe um novo filhotinho fofinho a caminho. Dessa forma, as seasons seguintes se desenrolariam com esse novo integrante crescendo e ensinando ainda mais preciosas lições para todos nós. E para recompensar você que ficou até agora nesse vídeo, a gente separou mais dois incríveis para você assistir e ver um ótimo conteúdo. Eu fiquei sabendo que esse aí da esquerda é muito bom. Nos vemos na próxima. Até logo!